e fazendo o teste da pasta que a gente compra pela internet vem da china para ver se realmente vale a pena e se remove já passei uma camada o no início está dando pra ver que não resolve o problema não vamos passar mais uma camada e vamos ver eu passei duas camadas na verdade a terceira e não resolve não remove é pura enganação e não comprem o risco continua a mesma coisa é pura enganação a tal pasta da china é pura enganação é pura enganação zé é é só não remove nada o risco aqui está ficando o mesmo jeito já passei quatro camadas essa aqui ó gente não compra não vale nada é pura enganação pura enganação mesmo tá aí não teve resultado vamos limpar agora pra ver aumentou foi o o símbolo da maconha com filho da puta fez no meu carro aqui e eu passei a pomada aumentou aumentou viu agravou agravou ao invés de consertar é isso aí não compre gente é enganação